O que é o meu lugar? O que é o meu lugar? E depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando me mexer vai ver quem vai perder Depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando me mexer vai ver quem vai perder Música E depois que começar não adianta mais E depois que me atiçar não adianta mais Quando me mexer vai ver quem vai perder E depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando me mexer vai ver quem vai perder Música E depois que começar não adianta mais E depois que começar não adianta mais E depois que começar não adianta mais